Olá campeões! Muito bom dia! Vamos acelerar, pois no Band Motores de hoje vamos conhecer as duas novas marcas chinesas que desembarcam no Brasil com seus carros híbridos e elétricos. Picape Ranger evolui em desempenho e conectividade. Motor Turbo é destaque no Peugeot 208. Tudo isso no Band Motores que já está no ar. E meus campeões, o Brasil está recebendo duas novas marcas de automóveis. São as chinesas Omoda e Jeiko. Vamos conhecer um pouco mais sobre os projetos destas marcas no Brasil? Olá campeões! O automóvel está se reinventando? É, novas tecnologias cada vez mais em nossas ruas. Também tem novidades em termos de mobilidade. Mas vamos falar em atrações de novas marcas? Hoje, duas novas marcas chinesas que prometem estar no mercado brasileiro em 2024. Omoda e Jeiko. Vamos conhecer estas marcas, meus campeões! Olha aqui, meus campeões, chave do futuro automóvel que estará à venda no Brasil. Omoda, modelo 5. Este carro ainda não tem uma data definida quando vai estar em nossas ruas. Pode apostar algo em torno de metade de 2024. A Jeiko, que é a outra marca dentro do grupo, aliás as duas, tanto Omoda como Jeiko, pertence ao grupo Cher. Vamos usar uma expressão, as marcas de luxo dentro do grupo Cher. E que, até onde a gente sabe, não vai ter nenhuma relação com o atual grupo Kaoa Cher. Vão ter vida independente. Mas que carro é esse? Omoda. Duas versões. Esta versão aqui, que é uma versão híbrido leve. Tem um motor 1.5 turbo, mais um sistema elétrico. Que isso te libera daquela necessidade de abastecer numa tomada elétrica ou num eletroposto. É vantagem? Para uns sim, para outros talvez não. Quem quer carro 100% elétrico vai ter o Omoda 5 100% elétrico também. Então vai ter essas duas versões sim. É um carro, o SUV, vamos usar a expressão, estilo Coupé. Tá, umas linhas de design bem interessantes, modernizadas. Olhem só essa grade frontal aqui, ó. Robusta, enorme, ó. Enorme grade frontal, com detalhes aqui, dá um realce. Os DRL, né, faróis. Então tem a sua personalidade. O que eu acho legal no automóvel é ter a personalidade. Na versão 100% elétrica, substitui essa grade robusta por um sistema mais leve, mais light. Um design de linhas aerodinâmicas diferenciadas. A plataforma, até onde a gente sabe, é do Tiggo 5X. Então é uma plataforma já conhecida. Mecanicamente, talvez, até vai ter algumas, alguns itens do irmão, né, Tiggo 5. Mas, aí é, outra questão. Preço também não se tem ideia de preço. Somente quando for realmente lançado oficial aqui no Brasil. Mas, aqui, ó, vamos julgando algo próximo do Jeep Compass. Porque os próprios executivos da Humoda e da Jayco falaram que este carro, o Moda 5, teria uma semelhança com o Jeep Compass. Portanto, pense algo nesse valor. Mas, não deve ser exatamente isso. Parte traseira aqui, a gente vê uma identificação muito forte. Também, um sistema, né, de iluminação específico. Um porta-malas relativamente interessante, de espaço. Esse modelo aqui, o modelo 5 lugares, ó. Estepe aqui. Um bom porta-malas. Fechamento também elétrico. E, o que a própria Humoda e Jayco falam, é que o projeto inicial sempre foi de montar estes carros no Brasil. Ainda não se sabe onde, qual estado, qual cidade, mas tem, sim, esse projeto de ser produtos nacionais. Aí, com essa aí, esse momento onde vai ter aumento de importação para veículos eletrificados e importados, a produção nacional pode ser uma bela alternativa. Vamos conhecer um pouco do interior do Humoda, vamos lá? Bom, olha o interior aqui. interior requintado, ó, clean, muito clean, mas é requintado. Olha aqui, um carregador de celular por indução, sistema aqui de câmbio, um volante multifunções, telas integradas multimídia com painel, iluminação também diferenciada. o requinte aqui, ó, requintado mesmo, o belo interior. E aí, alguns vão perguntar, mas por que o nome Humoda, o que que significa? Tem uma ligação com oxigenar o mercado automotivo, com moda, com modernidade. Este é o link do nome. assim como J.Q. tem uma relação com o nome em alemão de caçador, versatilidade, agilidade. Então, essas relações das duas marcas com estes nomes, que ainda não são tão conhecidos dos brasileiros, mas, mas, prometem, sim, dar uma agitada neste mercado. Portanto, meus campeões, nós ainda não vamos andar no carro, não está liberado ainda, são as primeiras unidades importadas que estão chegando aqui, só para a gente ter esse primeiro contato. Mas é um primeiro contato que mostra que são produtos de qualidade, de tecnologia, de conectividade, e que se tiver preço competitivo, pode, sim, se tornar uma boa opção dentro do mercado automotivo brasileiro. E a Humoda e a J.Q. estão vindo, basicamente, vamos usar uma expressão, na carona do sucesso das também chinesas B&G e GWM. Então, as chinesas estão, sim, vindo e vindo com o pé no acelerador para seduzir o consumidor brasileiro. Curtiram aí esta matéria sobre as duas novas marcas chinesas que estão desembarcando no Brasil? Pois esta e muitas outras vocês podem acompanhar em nossos canais no YouTube. Vá lá e faça a sua inscrição. Band Motores e Olá Campeões! De olho no crescimento do mercado das picapes, a Fiat confirma para o início de 2024 a chegada de sua picape média Titano. O modelo, previsto inicialmente para estar nas ruas em 2023, sofreu atraso devido aos ajustes criados para atender os padrões Fiat. A Titano é baseada na picape Landtrack da Peugeot e sua produção será no Uruguai. Com pouco mais de 5 metros de comprimento, a Fiat Titano deverá oferecer uma capacidade para mais de mil quilos de carga. E na motorização, expectativa pelo propulsor 2.2 turbodiesel com algo próximo dos 200 cavalos de potência. Também vai ter a tração 4x4. Olá Campeões! História, tradição, inovação, desempenho. Quando colocamos isto para o setor automotivo, um dos veículos que bem representa tudo isso, Ford Ranger. A picape Ford Ranger em sua nova geração. Vocês já pensaram como que nos Estados Unidos uma picape é o veículo mais vendido há mais de 25 anos? Pois é, marca Ford é o veículo mais vendido dos Estados Unidos. Só que agora, meus campeões, esta nova geração da Ranger chega ao Brasil. Já nas ruas, nas estradas, nas cidades, no campo, nova Ford Ranger. E essa nova geração realmente chegou para agitar, para sacudir este mercado do setor automotivo. Vamos conhecer um pouco mais? Pois é, quando falamos de picape, falamos de versatilidade de uso. Caçamba, que pode ser um enorme porta-malas, pode ser local para transporte de cargas, objetos, enfim. Picape se caracteriza muito pela versatilidade de uso. Olha só aqui, eu até estou super acomodado aqui, porque na nova Ranger tem um apoio de pé aqui, para você ter acesso facilitado a caçamba. Entenderam? Um dos detalhes apenas aqui, olha. Nova Ranger, 5 metros e 37 centímetros de comprimento. Ela está realmente um modelo médio, mas bem robusta. 3 metros e 27 centímetros de entre-eixos. Isso permite um bom espaço interno, viu? Mesmo para ocupantes do banco traseiro, o que é uma dificuldade para picapes, acomodar as pessoas no banco traseiro. Mas, espaço bem interessante. E aí, claro que a gente vem para o visual da nova Ranger. Visual modernizado, sem perder muito aquela característica, aquele DNA da nova Ranger. Estamos na versão Limit, que é a versão top de linha. E aqui a gente vê o logotipo V6. O que é isso, meus campeões? V6. Vamos falar um pouco mais deste motor que está debaixo do capô? Olha aqui, olha. O coração que pulsa mais forte da Ranger. Motor V6. Turbo diesel. 250 cavalos de potência. E se vocês quiserem um torque, 61 quilos de torque. É muita força nesta picape. E que trabalha, em sintonia, um câmbio automático de 10 velocidades. É o mesmo câmbio do Ford Mustang, por exemplo, da Ford F-150. Mas, claro, com ajustes específicos para a Ranger. Então, vejam só que este motor, junto com o câmbio, dá um belíssimo desempenho. E outro detalhe, este motor é tão silencioso que, quando está ligado, é imperceptível que você perceba, realmente, que seja um motor diesel. Então, além do torque, de uma tocada muito gostosa. Depois nós vamos dar uma acelerada, dar uma volta na nova Ranger. Vamos destacar um dos segredos da nova Ford Ranger, e que realmente contribuiu, e muito, para o belo desempenho da picape. Aqui, olha. Os amortecedores, tá? Eles estão posicionados na parte externa das longarinas da picape. Do chassi, para você entender melhor. Então, tem o chassi, e os amortecedores estão posicionados externamente. Isso aumentou a bitola, isso deixa picar uma suspensão, com uma tocada, um conforto de automóvel, sem perder a sua resistência. Então, esse posicionamento dos amortecedores foi uma bela de uma sacada da Ford, que contribuiu, sim, e muito, para o bom desempenho da nova Ranger. Internamente, a evolução da nova Ranger segue a linha da irmã maior, a F-150. Então, a gente percebe um belo acabamento, um requinte no acabamento. Volante, com várias funções ao volante, aqui que você mantém as mãos no volante e faz várias funções. Um painel digital, também com várias informações, várias configurações, que você pode ir mudando aqui. Vão aparecendo aqui, consumo, por exemplo. Então, várias informações aqui no volante. Uma central multimídia na vertical, não na horizontal, mas bem integrada aqui, ela não está saliente. Está bem integrada, com várias informações. Aí, sem dúvida nenhuma, olha aqui, você pode ter todas as informações, Android Auto, Apple CarPlay, manutenção, sistema de reboque. Além do que, meus campeões? Olha, essa manopla de câmbio ficou bem prática, fácil, manuseio aqui. Você joga ela para cá e baixa aqui, ficou numa pegada boa também. E aqui, a gente também tem várias teclas aqui, do Stop Start, inclinação e um seletor aqui, meus campeões. Olha, pode usar no 4x2, 4x4, automático, 4x4, o Low. E aqui, a gente, se for mudando, a gente tem seis modos de condução. Conforme eu vou mudando aqui, vai aparecendo no painel lá, normal, normal, o eco, para rebocar ou transportar, escorregadio, lama, terra, areia. Então, olha, eu vou mudando aqui no seletor e vou escolhendo o modo de condução que eu quero. Bacana. E tudo muito prático aqui, né? Você faz a utilização através de um próprio seletor aqui que você vai ajustando. Então, é um pacote tecnológico super interessante, bem completo e com sofisticação, com tecnologia, presente em carros premium e agora também integrado aqui à nova Ford de Arrange. Nas experiências com os carros elétricos, alguns consumidores destacam principalmente a aceleração imediata do eletrificado e a liberdade de autodesempenho sem a preocupação com as trocas de marchas. Mas, para os adeptos das trocas de marchas, a japonesa Toyota está desenvolvendo um sistema com transmissão manual, simulando as trocas de marchas nos veículos. Além de dirigir mais esportivo, a transmissão manual ajuda a controlar melhor a entrega da energia do motor. Isso reduziria o consumo de energia das baterias e também o desgaste dos pneus. Fiquem ligados, meus campeões! Após intervalo, vamos falar com o executivo das marcas Omoda e Deiko para saber mais sobre os seus projetos aqui no mercado brasileiro. É rapidinho, não saiam daí, nós já voltamos. Pois é, meus campeões, vocês estão vendo aí a matéria sobre as novidades do mercado automotivo brasileiro. Duas novas marcas neste mercado tão disputado, hein? E aí, Omoda, Deiko, vão se preparando. Vão ouvir falar muito destas marcas em 2024. Mas querem saber mais? Eu também quero! Quem vai nos falar é o Leandro! Tudo bem, meu campeão? Tudo ótimo! Pois, Leandro, sempre que tem novidades, muitas dúvidas, muitas questões. A gente até comentou um pouco sobre Omoda, sobre Deiko, mas explica um pouco mais para o nosso telespectador aqui do Banho de Motores. O que é? Qual é a diferença de uma marca para outra? Qual é a pegada de cada marca, Leandro? Tá. Então, bom, primeiro que é uma marca, Omoda Deiko, trabalhando com duas linhas separadas, Omoda e Deiko. A Omoda é uma marca muito mais moderna, urbana, um design muito mais aerodinâmico, linhas mais fluídas, tem uma série de elementos muito mais icônicos, posso dizer, do que a Deiko. A Deiko é uma linha mais off-road, com linhas mais planas, mais retas, ângulos mais retos, né? Então, assim, são produtos com design diferente, com propostas de design diferente para atender públicos diferentes também. Mas que vão ser comercializadas, digamos, dentro da rede de concessionárias que atende as duas linhas? É uma rede de concessionárias única, Omoda Deiko. Vão vender as duas linhas de produto. E dentro dessa tecnologia de eletrificação, ou existe alguma outra possibilidade? Bom, na verdade, o Omoda 5, que é esse aqui que a gente vai, que é o modelo de estreia, ele tem uma versão híbrida leve, então ele funciona basicamente como combustível normal, só que tem uma bateria de 48 volts e tem uma versão elétrica. A gente tem algumas outras opções de motorização, mas ainda estamos estudando o que vai ser melhor trazer para o futuro no Brasil. É esse aqui, híbrido leve e EV. Essas são as opções que a gente vai começar. Temos uma gama. Gama é amplo. E esse mercado, Leandro, esse mercado, o brasileiro é muito apaixonado por carro, por novidades, por tecnologias. Qual é o cliente que vocês estão imaginando para essas marcas? Olha, o foco da Omoda é um cliente conectado, é um cara que tem um alto grau de interação tecnológica, que tem muito convívio social, que aprecia demais o digital, é empreendedor por natureza. Esse é o espírito do cliente Omoda. A Jayco é um perfil mais sofisticado, mais elegante. A própria linha de produtos, no futuro, quando a gente mostrar, vocês vão poder ver um pouquinho mais, tem um design um pouco mais elegante, um pouco mais sofisticado. A Omoda é uma linha mais aerodinâmica, mais esportiva. Então, meus campeões, a dica é aguarde, anote aí na agenda. Não tem uma data ainda, né? Não, ainda não tem uma data definida. Mas o certo é que o brasileiro vai começar a ouvir falar muito de Omoda, de Jayco, novas marcas. Assim como o mercado está se reinventando, o automóvel, a mobilidade está se reinventando, essas novas marcas também reinventam alguns conceitos de mobilidade. Interessante, Leandro. Interessante. Vamos falar mais vezes, é isso? Com certeza. 2024 é o ano que promete? Com certeza, promete muito. Muitas novidades, muitos encontros. Boa, sucesso, meu campeão. Muito obrigado. Siga com a gente. Continuamos aqui no nosso Band Motores. E os fãs da estrela de Três Pontas podem ir se preparando. Nos primeiros meses de 2024, desembarcará nas ruas europeias o novo Mercedes AMG CLE 53. Ainda não existe uma confirmação da sua chegada ao mercado brasileiro. De estilo coupé, o CLE 53 ganha motor seis cilindros turbo com 449 cavalos de potência capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 4,2 segundos. A velocidade final pode chegar aos 270 km por hora. Meus campeões, um dos automóveis mais sedutores e com design mais charmoso do mercado brasileiro, o Peugeot 208, agora fica mais sedutor no seu desempenho. Pois, debaixo deste capô, o novo motor 1.0 turbo, três cilindros, 130 cavalos de potência e que conseguiu dar ao leão um desempenho mais agressivo. Vamos ver? Lembrando, meus campeões, este motor 1.0 turbo, 130 cavalos de potência, é o motor do Grupo Stellantis, já usado, por exemplo, no Fiat Pulse, no Fiat Fastback. É um motor com 20 kg de torque, bom desempenho, sim, aliado a um câmbio automático CVT de sete velocidades. Conseguiram realmente uma sintonia, um ajuste fino, mas um ajuste que permite ao carro manter uma esportividade sem abrir mão, logicamente, de conforto. Lembrando que o Peugeot modelo 208, esta nova geração, está no Brasil desde o ano de 2020 e que agora, então, ganha esta motorização 1.0 turbo. Antes, tinha 1.0 aspirado, 1.6 aspirado. É um carro urbano, um carro compacto, 4 metros de comprimento, 2,53 de entre-eixos, porta-malas, capacidade para cerca de 265 litros. Então, porta-malas, realmente, sem grandes volumes, né? Mas que permite, sim, uma força de desempenho acima do modelo tradicional, por causa desse motor, esse motor, né, de 130 cavalos de potência. Se o visual externo é sedutor, é contagante, meus campeões, internamente, o Peugeot 208 seduz, conquista, realmente, para mim, é um dos interiores mais charmosos do mercado automotivo mundial. A começar por este volante, ó, um volante pequeno, de uma boa pegada, quase que retangular, né? Veja aqui na parte superior, mais achatada, na parte inferior também, comandos no volante. E o legal é que esse volante permite que o motorista tenha essa visão, olha só. O motorista enxerga o painel do carro, que é digital. Na verdade, é um painel 3D, um painel em 3D. Olha ali o painel. Muito interessante, bacana mesmo. Ó, e aí o motorista enxerga o painel, as funções do painel, por cima do volante. Normalmente, nos carros, o motorista enxerga o painel por dentro do volante. A Peugeot criou esse conceito de enxergar o painel do carro por cima do volante, pela parte superior do volante. Então, é muito bacana isso. Central multimídia. Olha essas telas de comando de ar-condicionado. Parece umas teclas. Aqui tem um detalhe, ó, carregador de celular por indução, inclusive com uma portinha aí que você pode esconder o celular que está carregando por indução. Câmbio, uma alavanca de câmbio. E detalhe aqui do acabamento, ó. Acabamento, né, imitando fibra de carbono. Um belo no acabamento, nas portas, no painel, vai seguindo, vai seguindo, imitando fibra de carbono. Olha só. E com teto panorélico. Este interior do Peugeot 208, que pra mim é um dos interiores que segue a linha de design. O visual do 208 contagia tanto externamente como internamente. Com os carros premium importados ganhando espaço no mercado automotivo brasileiro, alguns consumidores lembram do modelo que abriu caminho para a importação de automóveis, o russo Lada. Com 47 anos de história, o carro Lada continua sendo produzido pela AutoVaz e agora ganha a versão 2024, com novidades no visual e na parte mecânica. O motor recebeu atualizações e agora passa a atender as normas do Euro 5, além de oferecer freios ABS. O preço do novo Lada Niva está na faixa dos 829 mil rublos, algo em torno de R$ 45 mil. Vem cá, você já conhece o novo Fastback Abarth? Ele é um SUV Coupé envenenado. Pois é, ela é uma divisão dos carros mais envenenados da Fiat e está lançando o novo Fastback Abarth, uma verdadeira máquina envenenada. Para começar, tem design exclusivo, logo Abarth espalhado pelo carro, rodas de 18 polegadas e escape duplo para os fãs de alta performance. Já o motor dele é o Turbo Abarth com 185 cavalos de potência e vai de 0 a 100 km por hora em 7,6 segundos. É veneno puro. Também vem com o modo de condução Poison, que gera respostas mais rápidas do motor e muda até a apresentação do painel. Demais, né? E aí, deu para sentir o gostinho envenenado? Para saber mais, acesse o site ou vá até uma concessionária Fiat. Novo Fastback Abarth. Liberte o veneno que vive em você. Chegamos ao final do Bande Motores de hoje. E para rever esse e outros programas, faça sua inscrição e nos acompanhe em nossos canais no YouTube. Bande Motores e o canal Olá Campeões com Cesar Brizolim. E aproveite e me siga nas redes sociais para ficar por dentro dos bastidores do programa. Arroba Cesar Brizolim. Nós nos encontramos no próximo final de semana, mas desejando a todos um ótimo e um feliz 2024 com muitas alegrias e muitas conquistas. E sempre com o pé no acelerador aqui no nosso Bande Motores. Um grande abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto